No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. A Lonação Azul sempre no pedacinho que a galera gosta, chegando nesta noite de segunda-feira, num cenário totalmente diferente. Estamos num shopping, é que iniciamos a semana com várias reuniões e aguardem novidades. Reuniões visando justamente novidades, uma evolução no canal A Voz Celeste. Hoje, semana de superclássico, a Arena e a MRV, já deu meu pitaco sobre o empate com o Atletique, uma atuação decepcionante. Não adianta transferir para a arbitragem o empate com o Atletique. Bom, mas vamos esquecer esse fato. Eu abordo um outro assunto, que é justamente um clássico de uma torcida só. Achei um absurdo. Aliás, o técnico do rival, o Felipão, também um velho conhecido do Torcedor Celeste, já disse que acha ridículo um clássico de uma só torcida. Eu acho um absurdo. Por isso que eu continuo condenando essa SAF, essa diretoria distante, que não houve o Torcedor Celeste. Mas dê o seu like, dê a sua opinião, eu tenho a minha e respeito a de vocês. Acho um absurdo. A diretoria SAF tem que ouvir o seu torcedor. Não é tomar decisão por conta própria. Ah, porque manda, porque faz, porque acontece, porque a SAF é do Ronaldo. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Então, se o técnico rival condena um clássico de uma só torcida, esse humilde repórter também condena. Mas é a minha opinião. Vale a sua. Aqui, lembrando que a KTO é onde a diversão acontece. Use o nosso Copom Celeste para você ganhar aquele bônus. E faça justamente o seu cadastro aqui na KTO. Agradecemos também aos demais parceiros. E aguardem novidades. Teremos novidades no Super Clássico, na cobertura também do canal A Voz Celeste. Eu quero que me entendam. Eu acho essa diretoria, Gabriel Lima e outros mais distantes do torcedor. Vamos ouvir mais a opinião do torcedor. Clássico de uma torcida só. Vocês precisam conhecer a história do clássico. A história desse gigante chamado Cruzeiro. Indiferentemente a qualquer tipo de situação. Eu sou totalmente contrário. Totalmente contrário. Veja no Rio de Janeiro, duas torcidas. Estão acabando com o clássico em Minas Gerais. Absurdo. Absurdo. É a minha opinião. Mas vale a sua. E sempre do pedacinho que a galera gosta. Balança Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.